Tô amoitado com a nifeta e aqui tá bom demais Segue isso no escurinho e mais tarde tem mais Isso tá virando um vício, já tô no round 6 A chuva caindo lá fora e tu senta mais uma vez A chuva caindo lá fora, nós dois aqui dentro Segue isso selvagem, coisa de imamê Só no poque, 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 porri, porri, joga dentro Só no poque, 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 porri, porri, joga dentro Tô amoitado com a nifeta e aqui tá bom demais Segue isso no escurinho e mais tarde tem mais Isso tá virando um vício, já tô no round 6 A chuva caindo lá fora e tu senta mais uma vez A chuva caindo lá fora, nós dois aqui dentro Segue isso selvagem, coisa de imamê Só no poque, 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 porri, porri, joga dentro Só no poque, 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 porri, porri, joga dentro Só no poque, poque, porri, porri, joga dentro Só no poque, 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 porri, porri, joga dentro Tchau, tchau, tchau